Em nada me glorio Em nada me exalto Se não na tua cruz, Jesus Por tua condenação Tenho todas as coisas E tudo o que eu preciso está em ti Em nada me glorio Em nada me exalto Se não na tua cruz, Jesus Por tua condenação Tenho todas as coisas E tudo o que eu preciso está em ti